Olá amigos do canal Vista Pátria, aqui eu falo é Alan Frutuoso, hoje dia 20 de maio de 2022. Tem alguns pontos a tratar nesse vídeo, o primeiro foi aquele encontro e aquele tom do presidente Bolsonaro que sabe tratar os seus inimigos como ninguém. Inclusive ontem eu cheguei a fazer um comentário no meu Instagram, se por acaso você ainda não me segue no meu Instagram, é arroba alanfrutuoso, alan com dois L's, e frutuoso, F-R-U-T-U-O-Z-O-Z-Z. Você pode me seguir lá, eu também teço muitos comentários e relato algumas coisas lá. E lá eu fiz uma análise sobre aquele olhar do presidente Bolsonaro ao senhor Alexandre de Moraes. Aquele olhar de que vai agir no momento certo. Ele já está agindo, ele já está confrontando o Alexandre de Moraes dentro da força da lei. Mas quando os inimigos acham que tem o controle da situação, eles simplesmente baixam a guarda. E o presidente Jair Bolsonaro tem feito isso com excelência. Quando o inimigo baixa a guarda, é aí que você entra e resolve o problema. Inclusive tem esse livro aqui atrás, A Arte da Previsão, que é trabalho em cima da lógica, como você fazer análise e previsões e pegar um monte de mentiroso por aí, pegar narrativas falsas. Esse livro ajuda bastante. E o A Arte da Guerra também, que demonstra isso, além de outros livros que se encontram na Livraria do Estapátria. E eu estou recomendando esse livro para vocês porque realmente vocês precisam entender o que vai acontecer em breve. Então, leiam esses dois livros, entendam melhor essa situação. Quem já leu A Arte da Guerra, um clássico, né? E leia também isso aqui, como você prevê as coisas através da lógica. Tudo é muito previsível e está na clara, está nos olhos do presidente Jair Bolsonaro, tudo que está sendo construído. Então, aquele encontro ontem, a imposição, inclusive, do presidente Jair Bolsonaro pedindo para ele se levantar. Impondo ali o controle da situação e aquela cara do Alexandre de Moraes que nem precisa de comentários. Bem, outro ponto. Ah, antes da gente ir para outro ponto. Inscreva-se aí no canal, curta, compartilhe. É importante para você ajudar o nosso trabalho aqui. Essa curtida também pode vir através do Valeu, aí você contribui financeiramente para o nosso canal. No primeiro comentário tem a chave do Pix, do canal, pix.vistapatria.com e você ajuda a colaborar conosco, né? A manter o nosso trabalho aqui, não só o meu, como diretor da equipe. O segundo ponto foi a visita do Elon Musk, né? Que foi colocada aí as sete chaves, em segredo, liberado ontem à noite, né? E melhor entendida hoje pela manhã do dia 20. O Elon Musk, ele, obviamente, não é que a tentativa de compra, né? Ainda está no processo de compra do Twitter e controle do Twitter, por mais liberdade de expressão. Pessoal, estou com machucado no olho aqui, eu não sei se é condutivo, não sei o que é. Então me perdoem por ficar passando a mão toda hora aqui, tá? O Elon Musk, ele recebeu elogios do presidente Bolsonaro. Inclusive, vou deixar essa parte aí do discurso do presidente Bolsonaro rapidamente e continuo o comentário. É diferente. Jamais, com a utilidade de vocês, eu poderia imaginar que chegaríamos à fase que nos encontramos no momento. A tecnologia, a ciência, o estudo, faz com que a vida se torne melhor para todos. E aí, indo para o encerramento, a questão da Amazônia, para nós é muito importante. É assim que a gente fala em João 8, 32, sobre conhecer a verdade e nos libertar. Nós pretendemos e precisamos e contamos com o Elon Musk, para que a Amazônia seja conhecida por todos, no Brasil e no mundo. Mostrar a exuberância dessa região, como ela é preservada por nós. E quanto malefício e calma para nós, aqueles que difundem mentiras sobre essa região. Muito orgulhoso e feliz. Eu agradeço o Elon Musk por essa passagem que é o Brasil. Então, ainda para entender que, sim, o presidente fez questão de valorizar o esforço do Elon Musk pela liberdade de expressão. Algo que tem sido muito caro a todos os conservadores na internet. Além disso, ele viabilizou 19 mil escolas brasileiras do interior que não possuem conectividade. E através do projeto da Starlink, que é a SpaceX, que é a empresa do Elon Musk de lançar foguetes, a missão de ir para a Marte e tudo mais. Uma situação que não vimos até pouco tempo atrás, que eram agências espaciais, agências governamentais, fomentando essa corrida ao espaço. Agora isso caiu nas mãos da iniciativa privada. E o Elon Musk, além desse projeto de levar foguete para o espaço e tudo mais, levar satélites, ele também tem um projeto chamado Starlink, que leva a internet de graça para qualquer lugar do planeta. Você compra o aparelhinho, comprou o aparelho, pronto, você não precisa mais pagar a assinatura por aquilo ali. Você vai ter o sinal de internet onde você quiser, tá? Então, isso já está habilitado no Brasil, foi viabilizado pelo governo Bolsonaro. E agora, o governo Bolsonaro está pensando em utilizar. Está pensando, não, vai executar isso após o acordo de hoje. 19 mil escolas brasileiras sem internet. Porque muita escola, tem muito lugar no interior. Pô, bota aí a Amazônia, os rincões do Brasil. Você puxa um cabo de fibra ótica para lá, é algo caríssimo, custoso e que, na viabilidade do negócio, demoraria muitos anos para aquilo se concretizar. Mas a Starlink é uma tecnologia que permite isso. E o presidente Jair Bolsonaro, pensando no país, ele viabilizará isso para 19 mil escolas brasileiras. É impressionante. E a gente sabe que com a internet livre, com a internet livre, muito dificilmente você ficará sendo um gado, você ficará sendo controlado por qualquer narrativa de esquerda por aí. Não é à toa que eles morrem de medo da internet hoje em dia. Não é à toa que só Alexandre de Moraes estava chamando o povo da internet de imbecis. É uma pouca vergonha. E, além disso, o Elon Musk também vai ajudar o Brasil no monitoramento com esse processo de satélite, com essa gama de satélite que ele possui, essa tecnologia. Eles vão fazer uma parceria de monitoramento da Amazônia. Então, enquanto o Leonardo DiCaprio, enquanto o Macron, essa galera que tem que entender esse discurso, ficam ali falando de Amazônia, o presidente Bolsonaro chamou o Elon Musk para justamente fazer um monitoramento via satélite, para justamente saber o que está acontecendo ali. Isso vai ajudar muito no combate ao tráfico de minérios e de bioinformação aqui da Amazônia, que vai justamente para países como o do senhor Emmanuel Macron. Caiu o livro do Olavo de Carvalho ali atrás, deve ser um sinal. Compre o livro do Olavo de Carvalho também. Tudo aí, o link da livraria está na descrição, pessoal. E a sua visita do Elon Musk mostra, inclusive, mais uma vez, quebra a narrativa de que o Brasil, o Bolsonaro, é visto como párea do mundo. Pelo contrário, né? Aqui há um ambiente de negócios viável justamente por termos um governo de direita, um governo mais voltado ao liberalismo econômico, que permite que empresas como a do Elon Musk possam trazer tecnologias para poder justamente acabar com a narrativa de gente que quer roubar o Brasil. Senhores como Emmanuel Macron, né? Que não cuida nem da sua guiana francesa, seu pedacinho de Amazônia, e quer tomar conta da nossa Amazônia aqui no Brasil. Então está de parabéns, um sucesso essa visita do Elon Musk hoje aqui no Brasil. E ontem também foi um sucesso a atitude, o olhar, a mão no ombro, o recado para o senhor Alexandre de Moraes. É, vamos aguardar o que vem por aí. O que vem pode ser um tensionamento que pode acabar gerando algo muito intenso na história política do Brasil. Então vamos aguardar, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, e nos ajude, você nos ajudando, nos motiva a estar aqui todos os dias trazendo informação para vocês. Ajuda atrás do Pix, compartilhando e deixando o seu gostei. Forte abraço a todos, tchau, tchau.